O que é o Bizarro Iceberg? Eu já ouvi essa expressão, acho que eu lembro sim, foi até de uma pregação que eu assisti uma vez, de um irmão que eu conheço, e ele falou alguma coisa sobre isso, de histeria coletiva, que geralmente acontece muito nessas demominações que a gente ouve falar, que tem negócio de cair pelo poder, aquele pessoal que fica rodopiando, que não sei o que, que fica gritando pra caramba e tal, isso daí é tipo uma histeria coletiva, uma parada que acontece ali, da mesma forma que tá acontecendo com uma pessoa, ou tá acontecendo com todas as outras pessoas ao redor, eu não sei se é mais ou menos essa parada aí que ele vai tá falando, ou não sei se eu falei alguma besteira, então bora acompanhar o vídeo aqui pra entender, se vocês veem que eu tô meio calado no vídeo, é porque eu tô tentando entender a situação, se eu tiver alguma coisa pra falar no final, eu vou falar no final as minhas considerações, mas se der também eu falo no meio do vídeo, beleza? com certeza então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos ai que delícia e rei deza, sabe esquema, pega a espada do negão, que provavelmente já deve tá na sua boca, porque não tá por aqui, não tá aqui perto de mim, então deve tá na tua boca aí pra você beijar à vontade e continua dando visualizações e vai nadar com o tubarão, tá? vem brincar comigo, vem é, o link do vídeo original tá lá na descrição, dá uma passada lá, tá bom? então se você ainda não viu esse vídeo, né, principalmente quem me pediu pra assistir, vê lá primeiro, depois vê aqui, né, se inscreve no canal do cara, eu acho que ele tá com 72 mil inscritos lá, então bora dar uma moral pro cara lá, tá bom? então sem enrolação, bora lá pro que interessa, direto pro vídeo, é claro, depois da vinheta, valeu vamos lá, esse barulhinho de água, de fundo de oceano, é brabo Tonkin, calma, hã? histeria coletiva esse é o nome dado a alguns eventos que ocorreram ao longo da história, que muitos deles não possuem explicação clara a histeria coletiva acontece quando um grande grupo de pessoas apresentam o mesmo tipo de comportamento não usual exato, exato, então não falei besteira, né foi utilizado esse termo aí no vídeo que eu tinha assistido, que eu falei pra vocês, né que, assim, eu não discordo, tá, sendo bem honesto, eu não discordo é uma parada que eu vi muito acontecendo até onde eu congreguei também, na Mena Universal enfim, né, e também tem muitas... mas só que eles não tinham essa parada de negócio cair no poder pelo menos essa parte aí eles acertam e não tem, tá ligado? mas, é, das outras que eu conheci tem essa parada, dessa histeria coletiva que todo mundo ali basicamente faz a mesma coisa ali, tá ligado? ah, eu vou fazer um negócio aqui, bum, aí você vai e cai no chão aí a pessoa vai e cai no chão, aí todo mundo cai no chão eu ou então rodopio, ou então fica falando línguas estranhas, tá ligado? que, na verdade, não passa de um balbuciar de como se fosse uma criança que ainda tá aprendendo a falar mas é basicamente isso todos os casos sendo um fenômeno psicológico como um comportamento histérico como, por exemplo, um grande grupo de pessoas acreditarem em possuírem uma doença ou estarem contaminados com algo quando na maioria, se não todas as pessoas envolvidas, não estão doentes ou contaminadas eu vi isso daí, se eu não me engano foi na série do House, Dr. House, Dr. House foi aonde que aconteceu essa cena? Acho que foi no avião tudo bem, eu tô falando de uma série, beleza, show de bola, é uma série mas não quer dizer que isso daí não possa acontecer na vida real, tá ligado? que é tudo o poder do sugestionamento também tem isso tem uma série que eu não vou, de repente, saber aqui falar num todo mas falando básico, do básico mesmo eu acho que ele tava no avião aí eu não sei o que que foi, se eu acho que foi uma doença que jogaram lá uma parada lá que jogaram no avião, não sei o que que foi, cara só que o Dr. House, ele começou a ditar as coisas coisas que são os sintomas, né, dessa doença aí da suposta doença, que na verdade não tinha ninguém doente isso daí foi só um ataque psicológico, na verdade mas todo mundo ficou com um aspecto de doente e o Dr. House, ele começou a falar não, porque se você tá sentindo isso, se você tá com essa doença então você tá sentindo tremedeira na mão aí ele falava isso e a pessoa ai meu Deus, a minha mão tá tremendo, não sei o que bom, se você tá sentindo isso, então você deve estar com febre, suando frio ai meu Deus, eu tô suando frio, não sei o que ai ele no final, bom, então gente, eu só quero informar pra vocês que tudo isso é mentira essa doença não existe e vocês não estão doentes e aí do nada todo mundo ficou normal, tá ligado, no final da série então assim, tem essa parada também do poder do sugestionamento é uma coisa que, cara, eu não quero falar muito disso, mas acabo tendo que falar é uma coisa que eu via muito onde eu congregava lá na Universal e também dessas outras denominações tem muito disso, mano, você vê o cara vai falando uma historinha lá convincente, bonitinha e tal, pra te convencer a fazer aquilo que ele quer que você faça, tá ligado? ou que você sinta aquilo que você quer que ele sinta incluindo essa parte da doença é, me fez lembrar agora dessa série aqui e sabendo disso, hoje vamos explorar o Iceberg esse vídeo vai acabar falando gigante, mano, de 24 minutos vai pra uma hora se deixar o Iceberg da histeria coletiva que elenca os casos mais notórios que aconteceram ao longo da história indo dos mais conhecidos até os mais obscuros e bizarros lembrando que o Iceberg que eu usei para fazer esse vídeo vai estar aí embaixo na descrição então, sem mais explicações, vamos para o vídeo a epidemia da dança de 1518 este é provavelmente o caso de esteja coletiva mais conhecido o evento, que ficou conhecido como a epidemia da dança aconteceu em 1518 na região da Alsácia dentro do Sacro Império Romano, na atual França o sítio se iniciou quando a mulher simplesmente começou a dançar no meio da rua em julho daquele ano e por algum motivo, muitas outras pessoas se juntaram a ela dias se passaram e aquele grupo parecia só aumentar de acordo com os relatos, muitas pessoas ali não parecem estar dançando por vontade própria e até sentiam dores por não conseguirem parar de dançar inclusive, há relatos de pessoas morrendo por exaustão dentro do grupo sendo que algumas fontes dizem que morriam cerca de 15 pessoas por dia porém, essas alegações são muito contestadas a epidemia chamou a atenção do país inteiro sendo que vários médicos e figuras religiosas locais foram alocadas até o seu epicentro para tentar conter o surto e as pessoas só começaram a parar de dançar durante o mês de setembro ou seja, eles ficaram por mais de dois meses dançando existem algumas teorias acerca do que aconteceu nesse surto como a ideia de que as pessoas envolvidas estavam sofrendo alucinações por causa de uma intoxicação alimentar causada por um fungo conhecido como ergote que também estava relacionado ao dos eventos misteriosos presentes na caça às bruxas que aconteceram posteriormente porém, alguns especialistas discordam dessa hipótese já que o efeito dificilmente duraria por vários dias seguidos os avistamentos de palhaços de 2016 essa foi uma época bastante marcante para a internet durante o ano de 2016 cara, eu acho que eu não ia essa parada aí que eram encontradas principalmente em ruas vazias e em estradas durante a noite isso começou na Carolina do Sul nos Estados Unidos e posteriormente foram relatados avistamentos em várias partes do mundo a questão é que a grande maioria desses avistamentos sendo grande parte desses gravados eram obviamente falsos feitos unicamente para usuários ganharem atenção nas redes sociais sendo essa trend responsável por um dos vídeos mais clássicos do YouTube brasileiro o iShow fugindo do palhaço empinando a bike mas é claro que a popularidade dos palhaços trouxe muito medo em certas pessoas já que a mídia, desde o início alertava para os perigos dessa brincadeira e no fim, o inevitável aconteceu alguns malucos aproveitaram a febre dos palhaços para cometer crimes reais e assustar pessoas algo que envolveu até mortes no estado da Pensilvânia isso daí que é brabo, mano o pessoal adere a essas maluquices que a gente vê na internet e aí acaba cometendo essas paradas aí quem sofre geralmente é quem não tem nada a ver com esses negócios aí é complicado, mano tem que botar na cadeia mesmo o vírus do morangos com açúcar esse surto aconteceu em Portugal em maio de 2006 e estava relacionado a um episódio de uma novela local chamada morangos com açúcar no episódio, uma doença é introduzida dentro da escola onde os personagens da série frequentavam e isso causou com que essa doença fictícia começasse a se espalhar por diversas escolas portuguesas dias depois do episódio ter ido ao ar o que fez com que muitas escolas tivessem que fechar temporariamente antes do Ministério da Saúde local desconsiderar a possibilidade de aquilo ser uma epidemia viral e ao invés disso foi constatado que aquilo era apenas uma esteira em massa causada pela novela sugestionamento tudo bem que não foi uma coisa de repente até intencional da novela sugestionar dar a sugestão pra pessoa que tinha que pegar o morango botar açúcar comigo e fazer essa merda toda e tal mas querendo ou não sugestionamento Charlie Charlie se você tem uma certa idade você com certeza já ouviu falar nesse Charlie Charlie foi uma brincadeira que popularizou em 2015 onde se equilibrava dois lápis que podiam apontar para um sim ou não é esse tipo de brincadeira que eu não entendia o pessoal pegava a merda de um papel fazia isso daí que vocês estão vendo pra ficar chamando o espírito pra ver você tá aí aí se ele apontasse por sim é porque tava se ele apontasse por não não na verdade ia continuar no mesmo lugar porque não ia ter nenhum espírito ali aí ele ia fazendo perguntas e tal e vai brincando com essa merda tipo aquele tabuleiro e o uja eu acho que é assim que fala sei lá que merda de brincadeira bicho tá ligado pra que mano ficar brincando com essas coisas escritos em uma fonte de papel que ficava embaixo dos lápis ele servia teoricamente para que as pessoas conversassem com alguma espécie de entidade que poderia estar presente no ambiente e isso foi uma febre principalmente nas escolas de vários países inclusive no Brasil e nesses vários lugares onde o Charlie Charlie se tornou uma febre entre os jovens coisas um pouco pesadas aconteceram como quatro adolescentes colombianos que foram hospitalizados após brincarem com o Charlie Charlie além de hematomas que começaram a aparecer em crianças da República Dominicana que também acreditavam terem sido possuídas esses eventos posteriormente foram considerados pelas autoridades como casos de histeria em massa o alarme de míssel no Havaí na manhã de 13 de janeiro de 2018 um alerta de míssel balístico foi emitido para a população local aparecendo na televisão no rádio e nos celulares e o alerta de isentado som livre ameaça de míssel balístico entrando no território do Havaí busquem abrigo imediato isso não é um exercício tal alerta obviamente causou pânico em meio à população já que este alerta é dado em casos de ataques acontecendo nas proximidades contudo o alerta era falso isso só foi esclarecido 38 minutos depois da sua emissão e a falha veio por causa de um erro de comunicação dentro da agência de gerenciamento de emergência do Havaí e após o incidente o governador do estado David Iggy foi a público com um pedido de desculpas pelo ocorrido e o ocorrido também causou a renúncia do administrador da agência responsável pela emissão do alerta cara eu não sei se isso daí foi uma inspiração por uma série que eu assisti que é o The Rookie The Rookie que é o novato o nome da série muito maneira a série é uma série policial quem quiser depois assiste recomendação do Negão vocês vão gostar muito boa a série e tem uma parte de um episódio dessa série aí que acontece uma parada dessa e eu já tô dando spoiler aqui mas tem uma parte que acontece uma parada dessa daí entendeu que é todo mundo ali acho que nos Estados Unidos eu não sei ou não sei se só daquela região sei lá não lembro agora recebe um alerta desse daí mas quando vai ver é um alarme falso porque aconteceu alguma coisa lá onde veio essa parada de mísseis tá ligado eu não sei se foi o calor que tava extremo demais enfim eu não lembro agora o porquê mas eu não sei de repente deve ter sido esse acontecimento aí que a gente deve ter pego de de que aconteceu no caso botaram na série sei lá imagina cara imagina a gente receber um alerta desse aqui aqui a gente não tem estrutura não bicho a gente recebeu uma mensagem dessa aí que a gente vai fazer vai pra onde vai pro purão de casa que é dois metros abaixo da nossa casa não vai acontecer nada bicho vamos morrer tudo o fantasma de hammersmith o fantasma de hammersmith seria supostamente uma assombração que rondava pelo distrito de hammersmith em londres durante o ano de 1803 ele seria o espírito de um homem que havia tirado a sua própria vida que passou a assombrar as redondezas o ser é supostamente responsável pela morte de diversas pessoas como uma idosa e uma mulher grávida e com vários relatos da sua aparição uma patrulha foi formada para caçar o suposto fantasma porém essa tal patrulha não conseguiu encontrá-lo ao invés disso eles confundiram o fantasma com um pedreiro chamado Thomas Williams que estava voltando do trabalho vestindo roupas brancas ele levou um tiro e morreu na hora o que fez com que o homem que liderava aquela patrulha e o autor do disparo o oficial Franz Smith fosse preso em flagrante e condenado à morte pelo assassinato do pedreiro porém por uma decisão vindo diretamente do rei Jorge III a sua sentença foi alterada para um ano de trabalho forçado e esse julgamento foi um dos principais fatores para mudanças na lei britânica relacionada à autodefesa e com todo o julgamento de Smith o sapateiro John Graham acabou por confessar ser o fantasma de Hammer Smith ele disse que se vestia de fantasma para assustar os moradores locais que segundo ele começaram a espalhar história de fantasmas para as crianças porém as tais mortes não foram atribuídas a Graham que dizia nunca ter matado ninguém contudo após isso o fantasma de Hammer Smith continuou aparecendo até meados de 1830 quando foi completamente esquecido pelos habitantes locais e os relatos das suas aparições começaram a ficar cada vez mais raros doideira a epidemia dos desmaios da seguridade esse negócio de espírito eu não acredito não tá ligado assim sendo bem honesto ah não porque a pessoa morreu e aí o espírito dela não está descansando direito porque tem muita coisa para resolver aqui então ela vai ficar aparecendo assombrando os outros até acontecer alguma coisa que o espírito geral mano essa parada eu não acredito respeito quem acredita beleza respeito a pessoa mas como é que eu posso falar não sei se o que significa isso não sei se é tipo uma religião alguma coisa do tipo sei lá mas a crença nessas coisas eu não não dou nenhum crédito tá ligado eu não acredito nessas paradas o que eu acredito é o seguinte que ao invés de serem pessoas que já foram que a pessoa que já foi já morreu já era a gente não vê mais ela ponto se está no céu se está no inferno a gente não vê mais ela tá ligado são ainda eu e o Alexandre tá são demônios beleza que conseguem imitar pessoas tá ligado conseguem imitar as vozes é mas como é que o demônio sabe das coisas mano se o ser humano ele consegue criar equipamentos criar métodos pra conseguir ver se você está mentindo se você está falando a verdade se você está sei lá procedendo direito no seu procedimento fazendo suas coisas e tal e a pessoa sabe dizer se você está fazendo certo ou errado ou também aqueles equipamentos de raio-x a gente tem os equipamentos que eu consegui ver dentro de você sem precisar abrir o seu corpo quem dirá um ser espiritual tá ligado então eu tenho certeza que um demônio por exemplo consegue imitar as pessoas que morreram e falar até coisas que você gostaria de ouvir e de repente ah pois mas aquela pessoa sabia disso como é que sabe né enfim eu acho que eu não preciso explicar mais que já foi um auto-explicativo é o que eu acredito tá ligado em 1983 isso se trata de um grande número de palestinos na sua maioria adolescentes que começaram a sentir fortes tonturas e desmaios sem qualquer motivo aparente e esses desmaios levaram cerca de 943 pessoas aos hospitais locais caralho esse surto inflamou o conflito entre Israel e Palestina onde os palestinos diziam que aquele surto era resultado de alguma arma química lançada por Israel que rebate as acusações dizendo que o ataque veio dos palestinos porém após investigações foi constatado de que de fato havia uma espécie de irritantes ambientais que fizeram com que algumas pessoas se sentissem tontas porém se acredita que apenas 20% das pessoas envolvidas no surto foram de fato afetadas por esse suposto gás os outros 80% foram afetados puramente pelo alarde quando os primeiros casos começaram a ser reportados a histeria coletiva ou seja é aquele negócio a pessoa viu outras pessoas fazendo aquilo uma quantidade de 20 pessoas vamos supor dentro de 100 pessoas 20 pessoas ali naquela situação verdadeira de ter inalado algum composto alucinógeno talvez e começou a ter aquela situação e as outras pessoas ao redor meio que acabam sendo influenciadas por aquilo dali a agir daquela forma isso daí já é quase aquele efeito placebo sei lá uma parada assim entendeu que ah pô ele tá fazendo então eu vou fazer também instintivamente falando acaba acontecendo né camada 3 camada 3 a música do saliente rio legal freiras miando como gatos esse caso aconteceu em um isolado convento na França onde uma freira começou a miar imitando um gato e logo várias outras feiras começaram a imitá-la algo que durou por horas e só terminou quando os soldados foram chamados para castigar fisicamente as freiras até que elas prometessem parar de miar e por incrível que pareça aquilo não foi um caso isolado já que no século 15 na Alemanha um grupo de freiras sem qualquer motivo começaram a morder umas às outras algo que também durou horas e após a notícia se espalhar outros conventos na região começaram a passar pelo mesmo problema chegando até a Holanda e a Roma e desta vez as mordilhas só se encerraram após as freiras simplesmente se cansarem de se morderem se acredita que as freiras eram tão suscetíveis a episódios de histeria coletiva por causa das suas fortes crenças em superstições principalmente durante a Idade Média os ataques de Halifax agora voltando para a Inglaterra na cidade de Halifax em 1938 houve relatos de um suposto agressor que tinha como vítima principalmente mulheres e o surto começou quando duas mulheres disseram terem sido atacadas por um homem que carregava um martelo e logo após isso outros relatos foram aparecendo às vezes trocando o martelo por uma faca ou uma navalha e o caso se tornou tão grande que a Scotland Yard teve que cooperar com a polícia local para tentar capturar o agressor porém após um tempo várias das vítimas admitiram que elas não foram atacadas e só forjaram as feridas para ganhar um pouco de atenção então logo se acredita que o agressor que o agressor nunca existiu a crise da Coca-Cola na Bélgica essa parada das mulheres fazendo de conta que foram atacadas isso é muito zoado tira toda a credibilidade das mulheres que de fato foram e teve um outro caso também que eu vi acho que não tem nada a ver com isso mas eu vi uma parada parecida no programa do Ratinho quando eu assisti a Ratinho há anos atrás eles tinham muito aqueles casos que eles iam nas casas das pessoas investigar se tinha negócios espirituais acontecendo de fato e eu lembro de um episódio que ele foi na casa de uma pessoa e na casa dela era falada ali que tinha algum evento espiritual que sempre machucava a filha dela tá ligado a filha dela sempre aparecia com algum hematoma no corpo no rosto cortes profundos e tal enquanto o cara estava entrevistando a família na sala a garota estava sozinha no quarto quando foram ver ela começou a gritar e ela estava lá com um cortesão grandão no braço sangrando a rodo passou uma semana depois descobriram que era menina mesmo que fazia isso com ela mesmo e falava que era fantasma ou seja eu não sei se ela tinha problemas psicológicos se ela era depressiva sei lá o que ela tinha mas não era nada daquilo que falavam então é tira completamente a credibilidade tá ligado é verdade refere a conta Coca-Cola teve que tirar 30 milhões de garrafas das prateleiras na Bélgica e do norte da França em 1999 após suspeitas que o lote mais recente do produto estava contaminado já que havia diversas queixas de pessoas nessa região que começaram a sentir náuseas cólicas e outros problemas após consumir o produto da empresa porém após testes dos produtos não foi encontrado nenhuma impureza que pudesse causar esses problemas que foram relatados e o que se concluiu foi de que as queixas foram alimentadas pela auto-preocupação acerca da qualidade dos alimentos que era uma pauta que estava com bastante evidência nos meios de comunicação da época o incidente da água doce nos rios de Mumbai durante o ano de 2006 alguns moradores de Mumbai na Índia reportaram sentindo um gosto doce ao tomar a água do Riacho Marim que possui naturalmente água salgada e algumas horas depois residentes do estado de Gujarati também reportaram que em um rio a água também tinha um sabor doce e esses relatos fizeram com que milhares de pessoas fossem aos rios para experimentar a água doce muitos deles inclusive levaram várias garrafas para enchê-las com a água o que foi amplamente desencorajado pelas autoridades locais que temiam que os habitantes acabassem tomando água salgada que é prejudicial para a saúde e após isso alguns geólogos afirmaram que esse é um processo natural já que as intensas chuvas dos dias anteriores fizeram que houvesse uma mistura de água doce com a salgada e devido a diferença de densidade a água doce acabou ficando por cima da água salgada dos rios acontece você é louco bicho tá maluco eu não bebi isso daí nem que fosse água mineral ali sei lá o que passa nesse rio alguém cagou ali dentro ali ou então deu um mijão ali eu vou lá beber água pública tá doido é esse pessoal disse rapaz você é louco resident evil for quarta camada o homem macaco de Delhi e ainda o homem macaco lembrou essa música tá aqui o pariu existiu durante a metade de 2001 diversos relatos de uma suposta criatura semelhante a um macaco na cidade de Nova Delhi o homem macaco aparecia durante a noite e atacava pessoas que ele encontrava e segundo os relatos a criatura possuía cerca de 120 centímetros e tinha o corpo coberto de pelos e ele andava com um capacete e garras de metal além de possuir olhos vermelhos e também alguns relatos afirmavam que ele andava de patins e foram registrados mais de 350 relatos e cerca de 60 pessoas apresentaram feridas relacionadas a criatura além de 2 a 3 mortes atribuídas a criatura porém depois que o caso começou a perder a atenção da mídia os relatos começaram a parar e pelo fato de nunca ter nenhuma prova factual que essa criatura realmente existiu muitos consideram esse caso mais um exemplo de histeria coletiva igual o caso também que me veio à mente agora não sei se vai estar nesse vídeo provavelmente eu falo aqui ele fale aí mais a frente ou não fale enfim mas eu vou falar do mesmo jeito do caso do chupacabras isso daí é um caso antigo muito antigo muitos de vocês de repente acho que nem nascido elas eu estou falando aqui agora como assim chupacabra alguém ia lá na cabra e chupava não é isso não calma eu acho que era tipo um ET pelo que eu me lembro eu não lembro agora exatamente que bicho era esse mas eu acho que ele matava as pessoas também mas ia lá matava as cabras comia cabras porque tinha um caso aí que pessoas que criavam cabras viram as cabras mortas no dia seguinte e tal e aí atribuíram isso a um fenômeno a um ser sei lá alguma coisa do tipo que foi apelidado como chupacabras e já teve até relatos de pessoas eu acho que até no ratinho mesmo na época que eu assistia que isso daí era uma febre esse negócio de chupacabras e tal que falava de um cara falando que ele ele acho que ele conseguiu encontrar essa parada mas só que esse negócio conseguiu paralisar ele não matou ele mas paralisou ele mas enfim isso daí é uma coisa que ficou lá pra trás foi esquecido também que eu acho que é mó falcatura do caramba é mais um caso também de botar medo nas pessoas pra ter uma história legal pra falar tá ligado eu mesmo assim na época eu ficava com medo quando eu era jovem mas aí depois do passar do tempo essa merda não existe caralho a rebelião do futebol no congo na república democrática do congo em 2008 durante uma partida de futebol válida pelo campeonato doméstico dois times rivais o Sokosaki e o Niuk estavam em campo até que nos minutos finais do jogo o goleiro do Niuk foi acusado pelo time rival de usar feitiçaria para reverter o placar do jogo ao favor do seu time como é que é o goleiro do Niuk estava em campo até que nos minutos finais do jogo o goleiro do Niuk foi acusado pelo time rival de usar feitiçaria para reverter o placar do jogo ao favor do seu time e isso resultou em uma briga enorme entre os jogadores dos dois times que evoluiu tanto que a polícia teve que intervir e a resposta das arquibancadas foi de simplesmente apedrejar o comandante da polícia o que fez a polícia revidar com bombas de gás lacrimogêneo dispersando o público e encerrando a partida e essa demandada forçada causou 13 mortes por asfixia causada pelo gás disparado pela polícia além de outras 36 pessoas que foram gravemente feridas sendo que a maioria dessas pessoas eram crianças e adolescentes vale lembrar que esse jogo aconteceu em um território no norte do país que estava sofrendo com um conflito armado e o incidente agravou ainda mais a situação local além de provocar protestos de jovens contra a atuação policial no incidente tudo isso porque os jogadores tinham convicção que o goleiro rival era um feiticeiro e de acordo com algumas fontes essa tal partida foi televisionada contudo é impossível encontrar o jogo completo esse que é o brabo de ficar com um negócio de superstição porque tem muitos países eu não lembro agora qual país que ele falou enfim parece ser na África não sei agora eu me perdi aqui gente não vou voltar de novo não enfim mas tem muitos países que são muito criadores com essas paradas tá ligado você faz aí um ritual e a pessoa acredita que aquilo dali vai acontecer e acabou é quase que uma tradição uma religião se você falar que aquilo dali não é verdade você vai até morrer o brabo de você ficar com essa parada de ah isso existe mesmo não isso daqui é superstição acredito nessa superstição geralmente dando essas paradas infelizmente os desmaios de Blackburn os desmaios de Blackburn se deu quando centenas de jovens aguardavam a chegada da princesa Margaret a recém-inaugurada catedral de Blackburn em Londres contudo o voo onde a princesa estava teve um atraso o que fez com que as pessoas presentes no evento ficassem mais de 3 horas debaixo do sol em um dia bem quente e os 800 alunos que esperavam no pátio da catedral foram um por um desmaiando devido ao cansaço e a alta exposição ao sol contudo no dia seguinte inexplicavelmente 98 alunos do colégio que foi a excursão simplesmente do nada começaram a desmaiar novamente porém não existia nenhuma explicação do porquê aquilo estava acontecendo novamente e isso se repetiu por alguns dias até que foram 300 os casos de jovens que simplesmente desmaiaram sem motivo aparente até que os desmaios acabassem de vez o pânico das leds de boston afim de promover o filme do desenho do aquatin em 2007 a cartoon network resolveu colocar diversas placas de leds com um dos personagens do desenho pela cidade de boston porém essas leds foram confundidas com bombas pelo departamento de polícia local que gerou um grande pânico na população e a polícia e os bombeiros começaram a retirar os leds das ruas além de prender duas pessoas que estavam encarregadas de distribuir os leds pela cidade essa ação fez com que o departamento de polícia fosse criticado pelo exagero e a desproporcionalidade da operação e mesmo após eles admitirem que os leds não eram bombas eles ainda continuaram chamar que isso nossa subiu um carro do ovo chamaram os dispositivos de bombas falsas e no fim a cartoon network teve que pagar 2 milhões de dólares em indenizações que isso não peraí pera pera só por causa desses bonequinhos exagero e a desproporcionalidade da operação e mesmo após eles admitirem que os leds não eram bombas eles ainda continuaram a chamar os dispositivos de bombas falsas e no fim a cartoon network teve que pagar 2 milhões de dólares em indenizações que sacanagem do público de desculpas pela confusão porém hoje em dia o caso é bastante estudado gerando vários artigos em livro além de ser considerado uma das ações de marketing mais interessantes já feitas a epidemia dos risos da tanzânia na atual tanzânia em 1962 foi reportado um surto de esteril em massa onde em um internato feminino três garotas começaram a rir sem motivo algum e rapidamente toda a escola tinha sido contaminada pelas risadas sendo que foram afetadas 95 das 156 alunas os sintomas duraram de algumas horas até 16 dias nos casos mais graves o que fez com que a escola tivesse que fechar pois se acreditava que os risos eram algum sintoma de uma doença ainda desconhecida mas após o seu fechamento a crise de risos se espalhou para outras garotas sendo que no fim foram envolvidas mais de 200 pessoas e cerca de 14 escolas afetadas o que fez com que a escola onde a crise se iniciou fosse processada por permitir que o surto se espalhasse para as outras regiões os risos só pararam por completo 18 meses após o seu início e foi reportado que muitas pessoas afetadas pareciam sentir uma forte dor enquanto estavam rindo além de causar desmaios problemas respiratórios e ataques de choros e gritos e muitos teoristas creem que a principal causa do surto de risos seja o estresse acumulado que muitas das garotas estavam passando dadas as altas expectativas criadas pelos pais e pelos professores não duvido não duvido a epidemia de corrosão de parabrisas de Seattle esse caso que aconteceu na cidade de Seattle em 1954 ocorreu devido a algumas pessoas começarem a notar buracos nos parabrisas dos seus carros levando os moradores a acreditar que todos aqueles buracos tinham algo em comum sendo a hipótese mais aceita de que havia alguma pessoa ou um grupo de pessoas que começaram a vandalizar os carros da região e posteriormente devido a grande taxa de corrosão os habitantes locais começaram a atribuir os furos a praticamente tudo desde animais até testes com bombas nucleares posteriormente a polícia começou a investigar os casos tendo como principal suspeita de que aquilo era obra de vândalos com armas de ar comprimido além de notar que os buracos começaram a aparecer em todas as cidades da região mas só foi depois de algum tempo que constataram que a corrosão do parabrisas era um processo natural e que sempre aconteceu o problema é que quase ninguém tinha prestado atenção antes dos casos virem a público através da mídia local ou seja não tinha vândalo nenhum na cidade e os buracos foram resultados de um processo natural que a maior parte da população inclusive as autoridades não tinham conhecimento da sua existência normal o milagre de ganisha bebendo leite este é um caso que se trata de uma estátua da entidade do hinduísmo ganisha que supostamente havia bebido uma ofenda de leite em 21 de setembro de 1995 na cidade de Nova Delhi na Índia e após o acontecimento a notícia disparou por toda a Índia o que fez com que muitas pessoas tentassem fazer a estátua beber a oferenda sendo que a notícia foi espalhada principalmente pelo boca a boca e por telefonemas já que a internet ainda estava engateando na época e as notícias conseguiram até sair do território indiano e chegar às comunidades hindus de países como Estados Unidos Canadá e Inglaterra e até mesmo em Delhi houve um disparo nas vendas de leite por causa do suposto milagre além de filas quilométricas em diversos templos espalhados pelo país e não foi só com as estátuas de ganisha que o fenômeno ocorreu já que alguns dias depois do primeiro incidente supostamente uma estátua da Virgem Maria havia aceitado leite na Singapura e a resposta dada para esse milagre se dá em um fenômeno físico chamado ação capilar que fazia com que o líquido fosse drenado pela estátua fazendo parecer que a figura religiosa realmente havia tomado líquido e os casos também começaram a se tornar menos frequentes poucos dias depois do seu início e em pouco tempo eles se cessaram por completo e ainda houve pessoas que acusaram o milagre de ser fabricado pelo partido nacionalista hindu para ganhar votos para uma eleição próxima ser humano tem a capacidade de fazer tanta coisa maravilhosa mas ao mesmo tempo tem a capacidade de acreditar em cada coisa que eu vou te contar caraca se impressiona com a estátua bebendo leite eu já pensei logo de cara alguém botou um canudinho e um sistema embaixo da estátua para sugar aquela merda para falar caraca está acontecendo um milagre aqui milagre uma estátua bebendo leite a milagre é onde milagre é uma pessoa que está paralítica começar a andar entendeu a pessoa que está cega começar a enxergar tá ligado essas paradas para mim que é milagre isso daí para mim é um fenômeno que qualquer um consegue fazer botar um canudo ali na estátua e chegamos ao fim de mais um iceberg para esse eu peguei menos tópicos do que o normal porque os casos eram muito parecidos então para o vídeo não ficar muito repetitivo eu decidi filtrar um pouco os tópicos fora isso eu gostaria de recomendar uma obra caso você se interesse por esse tema de histeria coletiva que é o anime paranoia end it ele pelo menos na minha opinião é o melhor produto que trata de histeria coletiva então se você tem um tempinho eu recomendo bastante ele tem apenas três episódios e todos estão completos aqui no youtube então eu acho que é isso não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou do vídeo além de dar um like para o vídeo chegar a mais pessoas e se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos dos próximos vídeos eu espero todos vocês em uma próxima até mais até mais mano tamo junto desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do agente negão valeu bom gente eu achei interessante para caramba esse assunto porque ele trata de uma parada que eu já tinha ouvido falar como eu falei para vocês aqui no início e mano é uma coisa interessante também porque eu já vi também eu ia comentar sobre e acabei esquecendo que eu já vi um vídeo até um clipe musical que foi até um amigo na época que eu tinha amizade com esse cara já tem um tempão que eu não vejo ele ele me mostrou que também tem a ver também com o negócio de religião e no clipe a pessoa meio que fica feliz ao extremo tá ligado tipo querendo dançar querendo cantar falar balbuciar enfim se jogar no chão e tal e tem uma hora que o policial chega nesse clipe para poder ver o que está acontecendo com a pessoa até para prender a pessoa se fosse o caso porque estava causando ali um tumulto acho que estava acontecendo isso dentro de um ônibus e o policial começou a fazer a mesma coisa que o cara estava fazendo cantar rodopiar dançar e tal ou seja uma histeria coletiva de fato tá ligado acontecendo e é uma coisa assim que eu fiquei caraca então é isso que na época que eu não conhecia direito quando eu ouvi esse clipe eu fiquei pensando caramba então é isso que o pessoal das outras denominações fica fazendo tá ligado fica rodopiando tal enfim então é um negócio muito esquisito cara tá ligado é um negócio meio doido né e ao mesmo tempo bizarro mas enfim gente é isso eu vou ficando por aqui o link desse vídeo lá do CMDeus vai estar na descrição do vídeo tá bom espero que vocês tenham curtido o meu react as poucas considerações que eu fiz sobre esse assunto não é uma coisa que eu super domino só falei mesmo das coisas que eu me lembrei e de que aconteceu meio que comigo não é comigo no sentido de eu participar dessas paradas mas de eu ouvir falar mesmo né espero que vocês tenham curtido e eu vou ficando por aqui só aguarde mais vídeos até a próxima e valeu e valeu